Ana, eu queria falar com você a respeito de uma reportagem que foi publicada pelo jornal The New York Post, que está gerando uma polêmica por aí, porque é uma reportagem que traz denúncias contra Joe Biden e que inclusive teve o alcance restringido, restrito por algumas redes sociais. Foi isso, Ana? O que fala, do que fala essa reportagem afinal, hein, Ana? Temos três minutinhos, por favor. Vitor, ontem foi realmente uma confusão aqui, porque o Twitter e o Facebook, eles decidiram tirar de circulação os links que levavam para essa matéria que mostrava o envolvimento de Joe Biden num caso de corrupção que envolve o filho dele também, Hunter Biden, quando ele era diretor de uma empresa de gás na Ucrânia, a Burisma. E não apenas isso, mas o Twitter decidiu também bloquear contas importantes, como da secretária de imprensa da Casa Branca, que retuitou esse link para essa matéria também, aí numa clara interferência, né, eles que querem tanto evitar interferência nas eleições, aí interferindo nas eleições e no caminho das informações para o eleitor e o cidadão americano. Para dar um pequeno ampaçã sobre essa história, Vitor, a história é complexa, mas Hunter Biden, que é filho de Joe Biden, ele esteve como diretor de uma empresa, a Burisma Holdings na Ucrânia, sem ter a menor experiência, a menor expertise na área de combustíveis, e ele faturava de 50 a 83 mil dólares por mês de salário e investigações correram aí dentro dessa empresa com os procuradores da Ucrânia e agora alguns e-mails, que exatamente essa matéria é do New York Post, alguns e-mails estão aparecendo sobre conselheiros dessa empresa pedindo a Hunter Biden reuniões com o então vice-presidente dos Estados Unidos, né, vice-presidente Joe Biden, para que eles pudessem conversar sobre problemas políticos. E aí há um vídeo na internet, logo depois dessas reuniões, dessas supostas reuniões, de Joe Biden então aí se gabando numa palestra que ele conversou com o então presidente da Ucrânia pedindo que ele desligasse todos os promotores que estavam investigando o caso de corrupção da empresa Burisma, em troca ele daria o empréstimo de um bilhão de dólares que a Ucrânia pedia. E aí aconteceu isso, o presidente ucraniano então desligou todos os promotores que estavam investigando o caso de corrupção ligado à empresa do filho de Joe Biden e agora tudo isso está vindo aí à tona e as plataformas estão tentando censurar exatamente esse material que parece que foi encontrado no computador antigo do filho de Joe Biden, todos esses e-mails, e que esse computador estaria aí nas mãos do FBI. E aí